Eu tô com muita sense, então não tem noção Eu tô com mais sense que tu, viado Eu comprei um regedit Que tu não tem ideia, foi 6 mil reais 6 mil? 6 mil Poxa, e como é que tá com mais skill se minha sense vale bitcoins? Não, nem fudendo Bitcoins de 2 reais? Não, não, bitcoins Só se for bitcoins Eu tô vendo é com outros olhos não Tô vendo é com o mesmo olho que treinou você Seu filho da puta Poxa, lá na época da luz não tinha sense Agora eu tenho E na época da luz tu era MVP Não é arrombado ainda? Não, sem sense Era assim Não Tu na época da luz sem sense Tu era MVP e agora que tu tá com sense Não ganhou um título Ah, mas daí individual eu ganhei Nem sei Ah, 4.75 Também tô por aí Não dá não Chegando nessa hora E você começa a pegar um boteco muito forte Puxa, puxa VSS, certeza Não, estralei a cabeça do otário aqui de carga extra Tenho muita Tu tava ganhando de carga extra Na gringa Mano, só vou jogar com isso aqui, velho Duvido que eu vou ficar morrendo Duvido que eu vou pegar uma porra da MP5 Pra dar capa de 20 Nunca mais, mano E aí o pior é que os bichos são muito bons, velho Os botecos na gringa são muito bons Mas eles conseguem segurar até o final, velho Pô, o problema é que não é só um, é quatro É bom quando você começa a pegar os combadão de VSS Já peguei Salve, mente Salve, Alex Tamo de muto Fica a feminina O que você acha? Então, se der tudo certo Vai ter a dola feminina lá Aí o Jotinha vai ser o único treinador a ganhar uma Aí eu, como ela pediu pra olhar os minhas Eu já falei, então é o seguinte A gente vira o time E aí eu treino eles até o final da Division Aí eu vou treinar Eles são bons, eu lembro deles ainda São bons Só que aí, obviamente, né Se algum não estiver rendendo Tu sabe como é que o pai trabalha, né Tchau, I have to go now Pois pode me chamar, mano Vou transmitir Bora, Tino Joga na Division Só pra subir o time Bora Bora Boa sorte com o seu time Obrigado, Apenis Qual o nome do time? Goat Que isso? O nome do time Qual que é isso? Que tradição? Greatest of all time O maior de todos os tempos Legal, legal Isso Goat É assim, ó Ixi Errei Assim No horário da LBFF É foda Entendeu, entendeu O Igor me chamou O Igor X Também A hora Que é o Bank Mas teve dois times muito bons também Que me chamaram Imagina Igor X no presencial Ai, Calica Igor X, o Rei Leão do Rock Quando ele vinha com aquele cabelão dele É O Igor foi pro presencial? Não, né, tio? Não Por que você escolheu isso em vez de pegar a vaga? Galera, porque É É legal É bom também pra ajudar Porque, tipo Se eu pegasse a Season Eu ia ter que botar jogadores Que já tem oportunidade no cenário Que já teve contrato E tudo mais Então eu preferi pegar os moleques Debaixo Que nunca conseguiram nada Pra ver se consigo botar eles na Elite Entendeu E é mais fácil também Mas vai ser esse time Não Esse time vai permanecer No final da Da Division E aí na final da Division A gente vai decidir Se vai ter o mesmo time Ou se vai ter algumas alterações Ah, merda Bom dia, João Tamo junto Tem a pescagem Ainda dá pra subir mais dois É quatro Ah, tá bom Quatro vai pro play Ah, então legal Deixa eu ser grande então O que você acha que é o time da Black, Jota? Eu não sei, rapaz Não sei Eu acho que são meninas Eu acho que são meninas Eu acho que são meninas Mas não sei não Será, tio? Acho que devem ser meninas, né? Aquele time da Black Novo Acho que sim Disseram que Que estão a É como se fosse Tipo uma seleçãozinha Das melhores meninas Que destacaram Na temporada passada Da NFA Tomara, mano Se for isso é muito legal Entendeu? O da Black é o feminino Ah, tá bom O Maruaco falou O time da Black é o da Cruz Não, acho que não, viu? O da Cruz não votou, não Você pensa em criar um Org Ainda não Acho que eu quero criar Só um time, Lucas Aí se der certo Eu crio um Org Eu falei com o Terron O Terron me apoiou pra caramba Ele disse que acho muito legal Também isso E tipo O intuito é tipo No final Esse time tem tipo Uma parceria também Com Com A Lousa Assim, de certa forma Mas a gente não é nada oficial São só hipóteses Até porque a gente nem sabe Se pode ter isso, né? O que acha do macro Por Nalaude? Como assim? Nossa, filha Maria Oxe, que história é essa? Antes tinha o Misterioso Jogando pelo Nalaude Né, cara Ontem tinha o Misterioso? Tinha E era ele? Não sei Era o Fábio Né O que acha do Maglá Sendo que o problema deles É o Rush Como fez o Morro do Luka Que é isso, cara? Nossa, filha Maria Ele que tá de Misterioso Granadeiro Como é que vocês sabem disso? Vocês sabem de tudo E nunca me mostram Como é que vocês sabem Pau no caneco de todo mundo, pô Não acredito mais em vocês, não Vocês dizem Eu sei Eu sei Do nada Ah, o nome é Laude da Paz? Vixe É ele O Laude da Paz O Nick Quando for escrever Jão, Jão Escreve em Em minúsculo Pra não ficar apagando O chat Só pode ser em letra minúscula Cara, fiz a limpa aqui, velho Quase, que vídeo? 14? 13 Paguei sendo roubado Não tem aqui Não tem nem nada Opa, tinha uma cena Jão Já até deixou de ser CPT Eita Não sei, cara Não sei Vamos ver isso aí O radioativo vazou Então vamos ver no radioativo já já A gente vê no radioativo Quando a gente vai fazer o reato Pode ser que sim Pode ser que não Ah, é Porque, tipo Eu não acho que o problema da Laude Seja CPT Não, mano Mas Qual é o problema da Laude? Fala, mano O problema da Laude É só ter 4 jogadores Não tem, não Só ter 4 jogadores Só tem 4, entendeu? Tipo, não tem reserva Tá entendendo? Ou seja Os caras jogam Joga, tio E por mais que vão ruim Vai jogar os Não tem Tá aí, cara Tipo O scroll mesmo Não deu certo E já foi negociado Já foi pra Netflix Entendeu? Então Agora o time do Tino A gente tá treinando com 2 Tipo É isso que eu acho O que eu acho legal É isso Tipo Eu acho que um grande defeito da Laude É não saber demitir jogador, mano Isso é a coisa mais normal do mundo Entendeu? Tipo Cara, tem um jogador E E depois Como é que diz? Ah, não tá dando certo A gente vai liberar você Pra negociação Tipo É normal, cara Tá entendendo? Mas o de ano existido dele É mais safe Você não acha que isso atrapalhou? Porra O meta hoje É quem tá na safe Das buia Atrapalhou Cadê, fi? Matou ninguém, não? O Tá insano Tem cara Até caindo paraquedas aqui Vé Next Tu nunca vão ser reserva Mano Nunca vão ser reserva Next Tu não tem Não tem Baco falou Que sabe que é um misterioso Mas não vai resolver o problema Ixi Então É Eu não concordo Mas é Cada um com a sua mentalidade Né, galera De 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 Por exemplo Eu particularmente nunca queria deixar jogador no time Só por deixar pra virar influenciador Entendeu? Eu nunca faria isso Como eu falei Eu falei Gizão, não dá Yuri Não tá dando Se você não aumentar o nível Eu falei A galera me retei até hoje Por causa do Yuri Mas É velho De mano Tipo Eu 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 fiz algo com o Yuri Que hoje a vida do Yuri é bem melhor De certa forma Tá entendendo? O mais que ele sinta saudade do competitivo Mas pra outras pessoas não foi tão legal Por exemplo Como o Gizão Como o próprio Ronald Quando a gente negociou Tenho muitas votas Caralho Boia, boia, pi Hoje Sempre Ah